Olá galerinha que pensa fora da gaiola! Hoje a gente está aqui em Pititinga, no Rio Grande do Norte Vimos fazer uma visita ao nosso colega Sávio Que faz parte da Associação do Falcadinho do Rio Grande do Norte, a Farn E a gente vai bater um papo, mas daqui a pouquinho Enquanto nosso Artemis está aqui comendo, se deliciando A gente vai bater um papo legal aqui sobre aquisição de ave Sávio, ele está já há um tempo estudando, estudando em Falcoaria Está querendo já adquirir uma ave para curtir essas delícias do dia a dia da Falcoaria Mas, na verdade, a nossa conversa hoje vai ser sobre a paciência na hora da aquisição da ave Faz quanto tempo você vem estudando já, separando material Participando de grupos, dentro da associação Pois é, já tem mais ou menos uns 3 anos Mais ou menos isso, é Porque eu já venho procurando esse material, livros, já tem mais tempo Mas o contato mesmo com o grupo de Falcoaria, acho que tem 2 anos E você achou importante ter esse contato antes de adquirá-lo? Sim Serviu para... Serviu? Às vezes a gente procura muito conhecimento na internet, a gente encontra, mas você pessoalmente Vendo um Falcoeiro próximo a você para falar realmente como é que manuseia uma... Manuseia não Como treina uma ave dessa é mais importante Pois é, isso é um ponto importante Porque às vezes a gente quer resolver tudo via Google, porque é mais rápida a informação, está ali na sua cara Mas, na verdade, nem todas as informações dali estão corretas como tem que ser E você já se sente pronto para receber a ave ou acha que ia acompanhar mais um tempo Pelo que a gente viu hoje em campo, né? É, eu tenho que... ainda tenho que estudar bastante É complicado, não é tão fácil não Esse ano eu já tive quase a oportunidade de... eu vou pegar a ave esse ano Venho, liguei para o criadouro, né? Mas, rapaz, na hora... não vou agora não Não é o momento certo, não tenho tempo Esse vai chegar próximo mês Rapaz, já tem um evento para eu participar Adiei mais um pouco Você acha que sua cabeça, daquele período inicial, você começou a estudar falcoaria Para hoje, ela já mudou em relação à falcoaria? Dizendo, não, eu achava que a falcoaria era assim, mas hoje eu vejo que é diferente Ou... mudou, mudou Existem outras responsabilidades Quando você inicia, acha apenas bonito Ah, rapaz, eu vou botar uma ave no punho Vou sair andando com ela, mostrando... mas não é... a falcoaria não é só isso É uma grande responsabilidade que você tem que ter com a ave Justamente, esse é o ponto, né? A questão de responsabilidade Porque não é um animal que vai embora daqui a 5 anos, que vai morrer É um animal que vai ficar com você 20, 30 anos É uma vida que você vai construir com ele É um casamento, né? Então você tem que saber escolher bem Essa questão também, porque muita gente Não tem a paciência de esperar o momento certo de adquirir a ave Às vezes não estuda o suficiente para saber Qual a ave eu vou querer, começando por espécie Qual espécie eu vou querer Será que eu vou querer uma ave que foi criada pelos pais? Será que eu vou querer uma ave criada à mão? Aquela questão do imprint, que é bem complexa A gente também vai conversar bastante sobre essa questão do imprint Porque é muito complexo, a gente não pode simplesmente não estalar de dedos A gente conseguir explicar isso Então você não tem aquele feeling de dizer Não, eu vou escolher a ave porque eu tenho condições de ter uma ave em print Às vezes o pessoal diz Ah, eu vou escolher porque eu quero Aquela empolgação do momento Dizer, não, eu quero comprar essa ave porque eu quero Estou preciso, como se aquilo fosse tudo na vida dele E ele não vê o que você está vendo agora Que são as coisas que existem por trás Os cuidados que existem com a ave A responsabilidade que existe com a ave E acaba adquirindo uma ave que não faz o seu perfil Correto Então isso é Você veja que logo no início eu queria adquirir um kirikiri Aham, eu lembro Então hoje eu percebo que a ave certa é um parabúteo e um macho As condições que você vive hoje, né? Até por questão de trabalho, deslocamento É mais fácil você... A gente percebe que é mais fácil o manejo O kirikiri requer aquele... Mais afinado, né? Eu acho que não é uma ave, não é uma ave certa Para mim ela não é uma ave certa Eu acho que para um iniciante eu acho que seria ideal o parabúteo Show de bola Tá vendo aí, galerinha? Sávio está fazendo mais do que certo Estudando, estudando bastante Procurando pessoas que tenham conhecimento a respeito Frequentando as associações que é importantíssimo Porque lá isso consegue dar um suporte muito bom para o iniciante Vendo qual tipo de ave, acompanhando em campo como a gente fez hoje Para ver como é que a ave se comporta em campo Justamente até para ter certeza que é aquela espécie que você está querendo ali Então é isso, sabe? Você está fazendo a coisa certa E é isso que a gente quer que a galera, que os iniciantes também percebam Tenha essa paciência, estuda um pouquinho A ave é por um longo período que você vai passar com ela Então não é uma coisa que vai embora rápido Não é modismo Tem que ser uma coisa de responsabilidade Então tem que ser bastante pensada Tem que ser bastante estudada Principalmente porque é uma parceira que você vai ter ali Por um longo período da sua vida É um casamento Casou, lascou Só a moda antiga, casou, lascou Você tem que ficar gostando ou não Então você tem que saber escolher Ter a paciência para saber escolher É isso Sabe? Obrigadão A gente vai ficando por aqui galera E bons voos a todos Até o próximo vídeo